Já imaginou o Brasil hoje acabando com as escolas cívico-militares, com o teto de gastos, revogando a reforma trabalhista, retornando o imposto sindical, fazendo interferência de preços nos combustíveis, regulando a mídia e as redes sociais, fazendo desoneração geral e isenção de INSS para 30 milhões de trabalhadores, revogando privatização da Eletrobras. Sentiu drama? Essas são promessas do ex-presidiário caso volte ao poder. E enquanto ele e sua turma ameaçam o Brasil, nós vamos relembrar 100 ações positivas do governo Bolsonaro durante esses três anos. Nosso desafio é falar de 100 conquistas barra ações positivas. E para não ficar cansativo, para cada ação que eu disser, o editor vai colocar outras nove na tela para você acompanhar. Começamos então pelo novo piso da educação, com aumento de 33% para professores da educação básica. O reajuste deve impactar os rendimentos de quase 2 milhões de professores. O atual governo também deu total apoio ao homem do campo. E durante a gestão Bolsonaro, praticamente houve extinção de invasões de terras, que eram muito comuns, especialmente em governos petistas. Música Houve ainda a implantação do serviço civil voluntário, que possibilita que prefeituras contratem jovens entre 18 e 29 anos, além de pessoas acima de 50 anos em regime de meio turno, pagando uma bolsa e transporte. E assegurando que o outro turno seja para a realização de cursos de qualificação. Música E no lugar dos prejuízos, como houve em governos anteriores, na atual gestão, estatais estão dando lucro. Entre os exemplos estão BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Taipub Nacional, entre outras. Música Teve também a digitalização de quase 3 mil serviços. De modo que o cidadão pode resolver suas pendências sem precisar ir até unidades físicas. Antes do governo Bolsonaro, o portal gov.br tinha cerca de 2 milhões de usuários. Atualmente, mais de 100 milhões de pessoas usam os serviços. Música Teve ainda a criação do Caixa Tem, um programa de crédito voltado para a população mais carente. E foi durante este governo que ocorreu a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e empresas de pequeno porte, o PRONAMP. E não podemos esquecer da criação do Wi-Fi Brasil e Turismo, com o objetivo de levar conectividade em alta velocidade a todo o país. E para os mais esquecidos, foi criado um aplicativo para que brasileiros possam recuperar dinheiro esquecido em contas inativas. Já para os estudantes devedores do FIES, houve renegociação de dívidas, com desconto de até 92%, beneficiando cerca de 2 milhões de devedores. É muita coisa, né? Mas, para o presidente Jair Bolsonaro, ainda tem algo acima de tudo isso. Durante o lançamento da Carteira de Identidade Nacional, o presidente citou algumas conquistas de seu governo e disse que, abre aspas, de nada vale isso se vocês não tiverem a liberdade, fecha aspas. O presidente afirmou ainda que, geralmente, quem busca tolher a liberdade impondo um regime de força num país é o chefe do executivo. Mas aqui no Brasil é exatamente o contrário. É o chefe do executivo quem resiste para manter a liberdade do povo. Com informações direto de Brasília, André Luisa Matias para a TV JCO. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro.